O secretário de Estado do Ensino Superior, professor Dr. José Ferreira Gomes, esteve presente no Instituto Politécnico de Setúbal. A iniciativa decorreu no dia 4 de março. A iniciativa decorreu no dia 5 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 de março. O secretário de escolas profissionais e secundárias da Península de Setúbal e Litoral Lentejano. Mais de duas dezenas de escolas assinaram um protocolo com o IPS no sentido de se criar uma fileira formativa na região, desde o nível 4 ao nível 6. Para o presidente do Politécnico de Setúbal, professor Dr. Pedro Dominguinhos, está dado o primeiro passo. Um bom nóis para o último passo, dando o primeiro passo. Obrigado. Obrigado. A ação incluiu uma conferência com o professor Dr. Armando Pires, anterior presidente do IPS, e a professora doutora Alicia Leonor, da Associação das Instituições de Ensino Superior Vocacional da Eslovénia. A ação procurou mostrar a experiência de outros países da União Europeia em contexto da formação similar. O evento culminou com uma visita à Feira de Emprego do IPS, que decorreu no campus de Setúbal, no âmbito da primeira semana da empregabilidade do Instituto. A iniciativa contou com a participação de mais de 60 empresas.